Fala meu amigo apostador! Seja muito bem vindo aqui ao canal AutoFaz Fórmula 14, quem fala aqui é o Joe Rock Seja muito bem vindo também aqui ao nosso grupo do Telegram Esse vídeo aqui eu deixo no Telegram e passo mais algumas dicas também de fechamento, ok? Para você que está aqui no YouTube e ainda não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva E se inscreva também no grupo do Telegram que nós vamos deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Então para o vídeo não ficar muito extenso, qual que é o objetivo aqui? Eu utilizo essa ferramenta aqui que é o robô da Loto, esse rastreador de tendência, ele me passa a análise dos últimos 100 concursos Como você pode observar, eu sempre verifico 100 concursos, verifico as dezenas que mais estão saindo Você pode observar que tudo é feito de forma automática, apenas poucos cliques Mas basicamente eu faço também comparações com os últimos 10 e os últimos 20 E com isso eu seleciono as minhas dezenas Se você observar aqui, da esquerda para a direita, aqui nós temos as dezenas mais fortes As dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos E com isso eu monto os jogos, tá ok? Observando aqui sempre, essa aqui é uma parte muito importante aqui Se você colocar aqui entre 8 e 9 dezenas repetentes E no próximo concurso, algo em torno de 7 dezenas pares e 8 dezenas ímpares Certamente você estará montando um excelente jogo aqui para o próximo concurso, tá ok? No Telegram também eu dou dicas de como você pode fazer Para pegar esses jogos que eu monto, esses fechamentos que eu monto E você também poderá utilizar com isso, com esses fechamentos Você poderá escolher 2 ou 3 jogos muito fortes É só se inscrever aqui no Telegram, você não paga nada, é tudo grátis E nesse grupo eu passo as informações mais específicas em relação aos fechamentos, tá ok? Então vamos para o fechamento de hoje Ou melhor, vamos fazer a análise primeiro, né? Como você pode observar aqui Nós temos aqui as dezenas mais fortes As dezenas que eu já indico, deixo indicado aqui, ó Dezena 10, dezena 11, dezena 15, dezena 23, 24, dezena 1 Tá fortíssima aqui, ó, tá ok? São essas dezenas, as dezenas mais fortes Que você poderá utilizar como dezenas fixas aí para os seus jogos Vamos verificar nos últimos 10 concursos quais são as dezenas que o sistema irá indicar Percebam que eu estou fazendo uma análise superficial aqui Mas eu vou direto para o sistema e lá eu vou mostrar quais são as dezenas que o sistema irá sugerir, tá ok? Vamos verificar aqui, ó O sistema está indicando a dezena 18, olha que bacana Dezena 18 também é uma dezena forte, ó, tá muito Nos últimos 10 concursos aqui ela apareceu em 9, então É uma dezena que o sistema está recomendando Dezena 20 também é uma dezena bacana Então, você já tem em mente aqui uma meia dúzia de dezenas Dezena 1, dezena 10, 11, 15, 18 Deixa eu verificar aqui, ó Dezena 17, no próximo concurso ela também pode vir, olha que ela apareceu aqui Dezena 20, 21, aqui também, ó, ela falhou, então pode ser que ela venha no próximo concurso 23, dezena 25 São as dezenas mais fortes aí para o concurso 2286 da Loto Fácil Lembrando também que nós temos aqui algumas dezenas que estão em atraso Dezena 5, dezena 25, são dezenas que você pode estar colocando em alguns jogos também, tá ok? Feita a análise dos jogos, eu vou vir aqui, ó, fechamento Lembrando, gente, o sistema tem diversos tipos de fechamentos Nós temos R4, R5, R7 O fechamento que eu mais gosto aqui é o fechamento que normalmente eu faço nesses vídeos aqui Para vocês, mas o pessoal do Telegram Normalmente eu utilizo o fechamento de R R5, R7, R4 Depende do tipo da estratégia que eu vou utilizar Então eu venho aqui Lembrando que esse aqui é aquele fechamento que o sistema vai te dar 17 dezenas e se dentre as 17 dezenas tiverem as 15 sorteadas Você terá excelentes fechamentos, como você pode observar aqui Deixa anotadas as dezenas e vem aqui Se dentre as 17 tiverem as 15, você pode vir aqui Você terá 13, 14, quem sabe até 15 pontos Apenas 12 jogos, tá ok? Quem está no Telegram, eu vou gerar aqui o fechamento R5 No fechamento R5 são 14 jogos Tá ok, gente? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva Porque são diversos tipos de funcionalidades Lá eu também mostro como você consegue Se você tem acesso ao sistema Se você consegue Como é que você consegue imprimir isso aqui Porque você não precisa preencher O sistema te dá opção de impressão É um sistema super bacana E lá também diversos tipos de dicas Dicas de bolões Dicas do robô mesmo Então, é muito importante que você se inscreva no Telegram E acompanhe a gente todos os dias aqui Todos os dias, por volta do meio-dia Nós deixamos dicas de dezenas nesse canal Tá ok? Se inscreva Já dá aquele joinha E eu espero vocês no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Ah, um outro detalhe Se você achou bacana também Esse sistema Na descrição do vídeo, aqui embaixo Eu deixo o link direto para o site oficial Clica lá e busca mais informações Tá ok? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Que o robô dela tem um sistema que dá resultados Isso já sabemos O que nem todos sabem É que ele tem várias modalidades O que faz com que o cliente se sinta mais confortável Pois ele pode escolher com qual modalidade se identifica mais Ainda não testou? Vem comigo O nosso sistema auxilia a gerar jogos com a maior probabilidade de acertos Sendo que os nossos clientes apostadores profissionais Podem escolher entre as dezenas que acreditam que não vão sair E aquelas que sairão Tendo a possibilidade ainda de aderir a combinação de jogos prontos Que o nosso sistema disponibiliza para aqueles que preferem não escolher as próprias dezenas Fora o bolão, né? Que é maravilhoso e assertivo Gostou? Então vem testar a mão Gostou?